Você, você gosta realmente de pássaros? Você cuida bem do seu pássaro? Você ama seu pássaro? Você faz tudo pelo seu pássaro? Então eu gostaria de conversar com você. Não sai desse vídeo. Se você de fato gosta de um bom trato e de proteger as tuas aves, você tem que ficar nesse vídeo, porque eu tenho uma novidade pra você. Beleza? Então, vem comigo. Fala galera, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo jóia? Tudo ok? Eu me chamo Márcio Lobão e mais uma vez é um prazer contar com a sua visita aqui nesse humilde canal. Pessoal, pra você criador de pássaro, trazendo mais uma novidade, talvez uma novidade que seja o único, por enquanto, no mercado, desenvolvido exatamente pra essa função que a gente vai falar agora. Pela primeira vez um medicamento desenvolvido pra pássaros na época do frio, pra ajudar o seu pássaro a suportar melhor as diversidades que o inverno, que o frio, que as mudanças de temperatura traz e pode trazer complicações, principalmente problemas respiratórios e imunológicos da tua ave. Então, pessoal, medicamento homeopático pra o frio. Ô, Lobão, como que é o nome que você pôs? Eu pôs o seguinte, inverno forte. É claro, tem que estar forte pra suportar aí o frio e as baixas temperaturas do inverno. Beleza, pessoal? Eu vou apresentar aqui pra vocês, vou colocar a imagem aí na tela. Tá aqui já na tela do computador. É um medicamento que a gente tá lançando agora. Inclusive, a gente já vendeu, ó. Esse aqui tá indo pra um amigo aqui de São Paulo. Esse outro é outro medicamento que eu vou embalar e vou mandar. Mas eu parei aqui só pra gravar esse vídeo rapidinho, beleza? Então, pessoal, inverno forte é um medicamento homeopático totalmente natural. Não tem contraindicação, não apresenta nenhum risco. Nem pra você, meu amigo, que tá manuseando o medicamento. Nem pra ave que tá entrando em contato, beleza? Não tem risco de intoxicação. É totalmente natural, tranquilo. Mas é um medicamento desenvolvido, pessoal. Principalmente pra aquele período de frio, o inverno, o descanso. Muitos pássaros nessa época desenvolvem problemas respiratórios. E vai uma dica aqui de graça pra vocês. Parem de ficar colocando teu passarinho pra fora. Parem de ficar expondo teu passarinho. Parem de ficar passeando com o passarinho na época do frio. Esse é uma das maiores causas de problemas respiratórios. E a maioria das vezes é a gente que tá fazendo o manejo errado. No frio, o passarinho tem que tá protegido. Ah, Lobão, eu gosto de dar um banhozinho de sol. Então, escolha o dia que não tiver ventando e que a temperatura está um pouco mais alta. Não coloca teu passarinho, mesmo no sol, em tempo frio. Por quê? Porque se você coloca, ele vai estar exposto a mudança de temperatura. Enquanto ele tá no sol, tá quentinho. Tirou do sol, começa a vir novamente o vento frio. Baixa a temperatura. Então, ele fica levando esse choque térmico. Toma muito cuidado. Espera os dias que o sol estiver mais firme. A temperatura tá um pouquinho mais alta e você dá o banho de sol. Tempo frio, frio mesmo. Tipo, aproximou aí 15 graus. Já não põe mais teu passarinho, mesmo que seja aí pra tomar um banhozinho de sol. Deixa ele protegido. É a maior causa de problema respiratório, na maioria das vezes, é nosso erro. Beleza? Mas pra você, meu amigo, que participa de torneio, você que vai viajar, você que vai transferir uma árvore pra outro estado, você tá num estado quente e vai levar pra um estado frio. Você que tá num frio e vai levar pro quente. Pra que ele não sinta essa diferença climática, você pode começar a usar esse medicamento pelo menos ali uns 5, 10 dias antes de viajar pra que já vá controlando ali a temperatura. Esse medicamento, ele é composto por 6 componentes. Eu até já vi, até já vi alguns medicamentos homeopáticos quando o pessoal usa pra auxiliar aí contra o frio. Mas eu vi componentes 2, 3 componentes. Esse aqui é 6, por ser mais completo, por tratar e prevenir mais coisas. Ou seja, a gente utilizou 2 componentes pra ajudar na termorregularização da temperatura da ave, ajudar a controlar a temperatura da ave, pra que ela não sinta o impacto da mudança climática, frio demais ou quente demais, beleza? A gente colocou 2 componentes pra ajudar nas principais doenças respiratórias, prevenir e tratar ali, beleza? E também a gente colocou 2 componentes pra aumentar o sistema imunológico. Se a imunidade tá alta, automaticamente o corpo é mais resistente às doenças, beleza? Então o medicamento ficou bem completo, a gente já está inclusive aí enviando pros amigos. Pra você que quer saber um pouco mais é só clicar no link aqui abaixo, você já vai direto pro site, se quiser comprar, você já pode comprar através do site ou entrar em contato com a gente aí. Ah, Márcio, mas serve pra qualquer um, qualquer um, filhote, adultos, não tem problema. Você pode usar qualquer ave, dá pra qualquer ave durante todo o inverno, pra ajudar aí a tua ave passar aí pelo inverno mais tranquilo, pra ficar com o inverno forte e sair aí desse descanso pra próxima temporada mais ok, e não sair doente tomando um monte de medicamento que pode estar atrapalhando a tua ave. Então tá aqui, pessoal. O medicamento tá à disposição, é só chamar aí ou acessar o site, o link tá na descrição, vou colocar o link também desse produto já, já vai direto pra ele, também no primeiro comentário desse vídeo, beleza? Medicamento específico, pra fortalecer a imunidade, aumentar resistências contra as doenças respiratórias e ajudar a equilibrar ali, ó, a temperatura corporal da tua ave. Ah, Márcio, é só pra pássaro estar em casa? Não, você vai passear com o passarinho, vai levar o passarinho, como eu falei, pra outro lugar, vai mudar, vai... Não tem problema, você vai expor a tua ave a mudanças climáticas, então tá aqui. Deixa eu dar uma ressalva pra vocês. Não adianta dar um medicamento e ficar expondo a ave ao frio não, tá? Porque depois o cara vai dizer, ah, eu tô dando um medicamento e eu coloquei minha ave dentro da geladeira e ela adoeceu. Claro, o medicamento é pra te auxiliar, pra te ajudar. Mas por causa disso eu vou ficar, tipo, fazendo... Eu vou arriscar, né? Eu vou ficar fazendo testes. Ah, não, vou colocar passarinho no frio, porque agora ele tá tomando remédio. É a mesma coisa de você tomar um remédio pra dor, pegar um martelo e meter no braço. Será que tu vai sentir a dor? Vai, não vai? Eu não faço isso não, beleza? Isso aqui é pra ajudar a prevenir e é pra ajudar o teu pássaro a suportar, né, essas diversidades que o frio traz pra nossa ave. Tanto é que no frio as aves até na natureza elas somam. Por que elas somam? Porque elas migram, elas se mudam pra lugares quentes, já pra fugir do frio. Elas, estando em ambiente doméstico, em cativeiro, elas não têm esse direito de correr do frio. Então aqui é pra gente ajudar elas a passar o frio de uma maneira mais tranquila, beleza? Tá aí, serve pra qualquer tipo de ave, qualquer época, principalmente filhote. Pessoal que reproduziu até mais tarde, já nasceu agora quase no frio, dá pros filhotes pra ajudar aí com outros problemas respiratórios que só aumenta. Só aumenta. As pessoas me procuram o tempo todo procurando remédio pra rouquidão, pra sinusite, pra não sei o quê. Esse medicamento já vai ajudar a evitar, a prevenir. E também vai auxiliar no tratamento caso venha a acontecer alguma coisa, beleza? Tá aqui o medicamento. Espero que vocês tenham gostado, é só entrar no site, vai estar disponível. O link tá aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário, aí eu vou deixar fixado, beleza, pessoal? Boa sorte pra todos vocês. Pela primeira vez na história, um medicamento homeopático específico pra ajudar a tua ave no inverno, no frio, beleza? Tanto é que o nome é Inverno Forte. É a tua ave que vai conseguir passar o inverno forte, sem mais problema, beleza? Tamo junto. Até a próxima. Valeu! Fui! Tchau! Tchau! Tchau!